Ele não sabe o nome dela As promessas coradas foram bebida a falar E ele não contou, mas ela não escondeu Com quem a noite passou, jura ela se arrumeu Ele quer mais, ela também Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la a luz de dia Ele gosta das formas dela, ela diz que ele tem um ar O mundo finge não saber que ele não é rapaz de afiar Ela tem um novo sorriso, mas medo de partilhar Ele não gosta mais do que é preciso de a desafiar O que sabia de qual as moças mais fáceis e gatas mais rascas Ela que ficava em casa fechada Com medo de ser só mais um rabo de saias Ele agora diz que a alma dorme junto só a dormir Gosta dela de pijama e ela de outro riz Ele agora diz que a alma dorme junto só a dormir Gosta dela desamada e ela de ver despido E as filhinhas na cidade se assorram no meu tempo, não era assim Onde já se viu, dois enamorados com um carro de par Mas antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Mas ela ainda se lembra De descer aquelas escadas Ganhar coragem sem perguntar E como raio tu te chamas Ela fingiu-se derritada ou ofendida pela trama Ganhar coragem para o mar Perguntou e tu como raio te chamas Ela agora diz que a alma dorme junto só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que o alma dorme junto só a dormir Gosta dela desamada e ela de ver despido E as filhinhas na cidade se assorram no meu tempo, não era assim Onde já se viu, dois enamorados com um carro de par E as filhinhas na cidade se ass economizo E as filhinhas na cidade se assorram no meu tempo E as filhinhas na cidade se assorram no mo beeping E as filhos das airport E as filhas já famosas